Vai entregar a Declaração de Imposto de Renda 2022 e não sabe por onde começar? Nesse vídeo eu vou falar dos primeiros passos. Afinal, uma boa preparação é chave para preencher a Declaração sem erros. Vem comigo! A primeira coisa que você precisa fazer antes mesmo de abrir o programa gerador da Declaração é reunir os comprovantes e informes de rendimentos que vão te ajudar no preenchimento. São eles, os informes de rendimentos dos seus empregadores ou do INSS, se você for aposentado, pensionista ou tiver recebido qualquer benefício da Previdência Social no ano passado. Os informes de rendimentos das instituições financeiras onde você tem conta, investimentos, empréstimos e financiamentos ou seguros. Recibos e notas fiscais de gastos dedutíveis com saúde e educação, bem como o informe do plano de saúde, notas de corretagem, comprovantes de depósito em conta e DARFs referentes a lucros com a compra e venda de ações, cotas de fundos negociados em bolsa ou criptomoedas. Informes de rendimentos das empresas das quais você seja acionista, onde constam os dividendos e juros sobre capital próprio pagos no ano passado. Depois de preencher a Declaração, os comprovantes devem ser guardados por no mínimo 5 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao do processamento da Declaração. Assim, os documentos utilizados para preencher a Declaração de 2022 devem ser guardados de janeiro de 2023 até o final de 2027. Caso você tenha feito reformas no seu imóvel e deseje somar os gastos com as benfeitorias ao valor do imóvel na Declaração, guarde também os recibos e notas fiscais dessas despesas. Nesse caso, os comprovantes precisam ser guardados até que o imóvel seja vendido no futuro. Gostou do vídeo? Então deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Lá no SeuDinheiro.com você encontra a cobertura completa sobre o Imposto de Renda 2022. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Um abraço e até mais!